Contribuir para uma sociedade Justa, democrática e cidadã Este é o nosso propósito Em 2016 O Instituto Edésio Passos É criado em homenagem A trajetória do advogado Escritor, poeta Jornalista e ativista De grandes causas humanitárias Edésio Passos Um personagem da história Da democracia brasileira E um dos maiores advogados Trabalhistas do Brasil Edésio Passos Foi um gigante Deixou um legado à altura Das grandes causas que sempre defendeu E já são inúmeras As atividades desenvolvidas Pelo Instituto em prol dos valores E ideais que marcaram A sua trajetória Cursos, palestras, repósios Seminários, lançamentos de livros E-books, campanhas Educativas, entrevistas E diversas outras Iniciativas Através do canal Do Instituto no Youtube Trazemos lives E bate-papos Sobre educação Administração pública Direito Cultura E diversos outros temas Anualmente em abril Promovemos a semana Edésio Passos Um evento que já é referência Na área do direito no Brasil Discutindo assuntos como Cidadania, liberdade Ética e democracia Com a presença De grandes nomes nacionais O Instituto Edésio Passos É uma instituição Sem fins lucrativos Seja um apoiador E ajude a reforçar Esses ideais Instituto Edésio Passos Cidadania, democracia E liberdade Boa noite a todos e todas Eu tenho a honra O Instituto Edésio Passos Tenho a honra de receber Nessa quinta semana Edésio Passos Que é toda a primeira semana De abril Desde o dia Desde 2017 Para comemorar a vida Mas em especial O legado, os valores Não só do doutor Edésio Mas de todos os homens E mulheres Brasileiros Latino-americanos Que lutam e sonham Para uma sociedade justa Fraterna E nós usamos Esse momento de abril Para uma reflexão Sobre as questões importantes E convidamos pessoas Que para nós São muito caras E temas fundamentais Em especial O tema da democracia E temos a honra E temos a honra E temos a honra de ter A presidente nacional Do Partido dos Trabalhadores Deputada federal Do PT do Paraná Gleice Hoffman Mas além de tudo Uma brasileira E latino-americana Sempre voltada E indignada Para a transformação social Acho que algumas pessoas sabem Mas é importante Sempre ressaltar Que a Gleice Tem uma história De construção Para um parlamento democrático Já de muito tempo A Gleice foi Liderança Do movimento estudantil Secundarista Na cidade de Curitiba Na União Metropolitana Estudante Secundarista De Curitiba Depois fez direito Na faculdade de direito De Curitiba E nesse momento Já para Junto com os movimentos Populares e sociais Em especial Pensando em uma cidade Mais justa Mais inclusiva Foi Ser advogada Para incluir Essas pessoas Em especial Na reforma urbana E também Se especializando Em contas públicas E orçamento Foi trabalhar Com Jorge Miguel Samec Na época Vereador do MDP E depois Foi para o Partido Dos Trabalhadores E já na Câmara Municipal Sendo uma assessora Brilhante Já foi Reconhecida Não só pelos Movimentos Sociais Populares E foi Para o Congresso Nacional Na Gleice Assessorar A bancada Do Partido Dos Trabalhadores Na Comissão De Orçamento E Finanças E ali Ficou conhecida Como uma Das mentes Progressistas Que mais entendia De orçamento Público E daí Já foi Para o Mato Grosso Do Sul Ajudar Na construção De um governo Popular e democrático Do Zeca Do PT E depois Em Londrina Foi trabalhar Na Secretaria De Finanças E assim Levando A sua Militância Sempre Voltada Para a transformação Mas também Com uma grande Solidez técnica E aí Com a eleição Do presidente Lula Gleice Virou Diretora Financeira Da Itaipu E fez Junto com o Samec Encontrando Seu amigo Que no início Viu aquela jovem Estudante de Direito Especialista Em Contas Públicas Juntos Ali numa diretoria E transformou Revolucionando A maior Hidrelétrica Do nosso País E do mundo Num grande Projeto De inclusão Ambiental Social E fazendo O que infelizmente Hoje não é feito Que são Empresas Públicas Com Projeto Nacional De Desenvolvimento E a Gleice Depois de toda Essa história Resolveu Colocar o seu nome Na urna E aí Veio Uma parte Que talvez Nem você Gleice Pensasse Que ia ser Tão acolhida Os paranaenses Se apaixonaram Por você A Gleice Quase ganhou Na primeira eleição Que ela disputou Ali no Photoshop O Sharp quase ganhou Para o Senado Ali Começou com 2% Quase ganhou Já ficou Os paraneses encantados Hoje que o Brasil Todo já sabe O quanto Você é pungente Depois conseguimos Eleger Primeira mulher Senadora Eleita Pelo Estado Do Paraná Foi Nossa ministra E hoje É uma das cabeças Mais influentes No Congresso Nacional Para pensar De fato A importância De nós termos Um projeto De país Mas também Resgatarmos Um importante Parlamento O Parlamento Brasileiro Conseguiu fazer Uma Constituição Cidadã Tão importante Mas que hoje Infelizmente Tem feito Retrocessos Complicados Como A péssima Legislação Trabalhista Que foi feita A reforma Previdenciária Que acabou Tirando direitos E a resistência De um conjunto De homens e mulheres Que estão no parlamento Hoje com a Gleice Ela é necessária Mas acho Que nós temos Que ir à lei Nós precisamos De um parlamento De fato De fato Democrático E nessa caminhada Gleice Queria ouvir A sua história E a sua reflexão Sobre nesse momento Que o mundo vive De muita tensão E em especial De esperança No Brasil E como você vê A possibilidade De a gente resgatar O parlamento Para os brasileiros Muito bem Boa noite André Prazer muito grande Falar com você Boa noite a todos Que estão nos assistindo Nessa live E que acompanham Essa homenagem De aniversário Do nosso querido Edésio Passos Parabenizar O Instituto Edésio Passos Pelas atividades Pelos debates Que vem fazendo Sei que recentemente Vocês fizeram atividades Com o Instituto Lula Muito importante Para discutir A questão do trabalho A modernização do trabalho Tem o Instituto Edésio Passos Com a sua condução André Tem contribuído muito Para a reflexão De temas muito Muito importantes Então quero Cumprimentar você Cumprimentá-lo também Por sua trajetória O André Falou da minha aqui Mas ele também Tem uma trajetória Muito forte Uma trajetória De militância De luta política Uma trajetória Foi nosso vereador Com uma votação Muito expressiva Um grande vereador Infelizmente decidiu Não estar mais na política Mas eu espero Que ele reveja Essa decisão dele E aí no futuro mais próximo Porque faz muita falta Viu André Olha Glice Não é o momento De pedir votos Mas a minha atuação Na política Você sabe Que é ao seu lado Pedindo votos Para você Não Mas tem função Aí que Você tem que estar junto Também Mas um dia ainda Vou te convencer Vamos ver lá Mas eu queria também Fazer referência Ao Edésio O Edésio É uma figura histórica Nossa Fundador do partido Aí no Paraná Uma pessoa Que sempre foi referência Para a gente Na militância Um dos advogados Trabalhistas Mais brilhantes Porque não era Só advogado trabalhista Ele era uma liderança Política E entendia Da luta Dos trabalhadores O Edésio Foi referência Para nós No Paraná E no Brasil No Paraná E no Brasil E eu tive a honra André De trabalhar com seu pai Com o Edésio Na Itaipub Nacional E foi um período Muito importante Ali de aprendizado De a gente estar juntos Então tenho muito carinho Pelo O Edésio E é muito bom Que o Instituto Exista E que a memória dele Siga firme Que você está fazendo isso Eu acho que nós vivemos Um momento Muito desafiador Não é André? Não pensei que Depois da Constituição De 88 De nós vencermos Uma ditadura A gente voltaria A ter uma situação Como essa no Brasil De escalada autoritária De violência Da extrema direita Voltar E colocar Como instrumento Da política O autoritarismo É isso que nós temos Uma ameaça A democracia E Bolsonaro É isso Ele representa Esse grupo Da sociedade Que pensa assim Ele representa A extrema direita Ele representa O fascismo A escalada autoritária O ódio E está assentado Na presidência Da república E isso obviamente Foi resultado De um processo Que nós tivemos De desconstrução Da política De criminalização Da política No Brasil Que começou Com o golpe Contra a presidenta Dilma E depois veio Com a perseguição Do PT Com a perseguição Do presidente Lula Com a sua prisão A criminalização Do presidente Lula Com a sua prisão E essa ação toda Foi nefasta Para as instituições Brasileiras Para a sociedade Brasileira Para a nossa democracia Então a política Deixou de valer Como um instrumento De construção Daquilo que a gente quer Para melhorar a sociedade E passou a vigorar O ódio A negação E a criminalização Da política O outro Virou inimigo A ser combatido A ser abatido E não Adversário político Que pudesse fazer Uma disputa política Sobre projeto De país Enfim Estamos vivendo Uma tragédia Diante do que aconteceu No Brasil Nos últimos Seis, sete anos Então muito ruim Porque além Desse atentado A democracia Dessa Desconstrução Do processo democrático Há também Um atentado Que se juntou Com o neoliberalismo Um atentado Ao Estado Como protetor Da maioria Do povo brasileiro E como indutor Indutor do crescimento O Estado Como instrumento De desenvolvimento Da sociedade brasileira E com isso Restam Claro Os direitos Do povo Prejudicados Você mesmo Acompanhou A gente Acompanhou Aqui Tentou resistir No Congresso Aquela nefasta Reforma Trabalhista Porque foi uma reforma Que veio Dizia Diziam Quem Defendia a reforma Que era para gerar Mais empregos Hoje nós temos Desemprego na casa De dois dígitos Não gerou emprego Retirou o direito Diminuiu os salários Então Para que ela foi boa? Só para os empresários? Não pode acontecer isso A Espanha está revendo Sua reforma trabalhista Exatamente Porque não trouxe Os resultados Que se esperavam E nós vamos aqui no Brasil Ter que seguir O mesmo caminho Então Esse afô De tirar direitos Vem junto Com essa Estada da extrema direita No poder Então é o neoliberalismo Com a extrema direita Uma tragédia A tentativa de privatização Das nossas empresas É a redução Dos investimentos Do Estado Veja o que está acontecendo Com a Petrobras A Petrobras Virou uma empresa Distribuidora De lucro Não de petróleo Não de gasolina Não de combustível É um dos combustíveis Mais caros do mundo Do Brasil Sendo que a nossa Produção de petróleo Tem um dos custos Mais baratos Do mundo Mais É equivalente A Arábia Saudita Em que o petróleo Jorra do chão E aqui é de águas profundas Então Isso gerou inflação Que gerou preço Maior nos alimentos A vida do povo Está muito difícil Então nós temos Uma situação Que nós temos Que enfrentar E vamos ter a oportunidade De fazer agora Nessas eleições Nas eleições De 2022 Já que não conseguimos Tirar Bolsonaro Pelo impeachment Não tivemos Correlação de força No Congresso Nem na sociedade Com pressão Ao Congresso Nacional As eleições Vão ser uma oportunidade Por isso nós temos Que conversar muito Politizar muito Que a gente precisa Que mude o rumo Dessa política Tem uma esperança Aí No povo brasileiro Que vem com Lula Que já governou Esse país Saiu da presidência Da república Com 87% De ótimo e bom Tem um legado imenso Na época de Lula O povo vivia bem As pessoas Tinham condições Tinham oportunidades Vivia-se uma democracia A participação popular Era exaltada Enfim Nós tínhamos Um outro Um outro período histórico Então a gente quer Que esse período histórico Volte E a gente possa Reconstruir esse país Mas você falou Uma coisa importante também O Congresso Nacional A gente não consegue Fazer a reconstrução Do país Se nós não tivermos No Congresso Nacional Uma base Que tenha compromisso Com a democracia Com o desenvolvimento Do país Com a soberania nacional Hoje O que a gente vê É que as reformas Que foram feitas Foram feitas no Congresso Nacional A reforma trabalhista A reforma da Previdência O teto de gastos Tudo aquilo que prejudicou O povo até agora Foi feito no Congresso Nacional Então nós precisamos também Atentar muito Que ao lado da eleição De um presidente da república Nós precisamos Precisamos eleger Um Congresso Nacional Que tenha uma maioria Que pensa Parecido com o projeto Progressista Democrático Popular Que nós queremos A gente precisa voltar A ter um Congresso Melhor Que tenha debate político E que não seja A casa Da distribuição Das emendas secretas Do orçamento secreto Nababesco Que tira inclusive A função Do poder executivo Então é isso André E temos que nos atentar Inclusive porque Já começa a ser Urdido aqui No Congresso Nacional Uma emenda Para colocar em prática O semipresidencialismo Então quando eles veem Que o Lula Que o campo progressista Pode ganhar A presidência da república Vai ganhar Não pode ficar Então já querem colocar O semipresidencialismo Para 2026 Para mim isso é golpe Porque o Brasil Já votou duas vezes Plebiscito contra o parlamentarismo Não tem por que voltar Com essa questão É por isso que a gente Tem que estar muito atento E pensar muito bem Quais são os parlamentares Que nós vamos eleger Para nos representar Na Câmara dos Deputados E no Senado da República De mais quero agradecer Muito essa oportunidade De a gente fazer essa conversa De forma breve Até porque eu sei Pelos números Compromissos que você tem Representando O presidente Lula E também o maior partido Popular da América Latina Nós temos hoje O presidente Lula Com 60% No segundo turno E quase 45% No primeiro turno Esses números De vez em quando Não se refletem Na composição Do Congresso Nacional Se pudesse rapidamente explicar Como que vai ser Essa nova composição Agora de federações E coligações Para que as pessoas Que se comungam com o país Que o presidente Lula Quer Por exemplo Possam também Ter essa mesma cara No Congresso Nacional Nós queremos fazer uma campanha Para o time do time Para o time do Lula Sabe André Dizer assim Olha Os deputados Desses partidos Dessa coligação Estão com o Lula Então é importante eleger Lula Mas é importante eleger Parlamentares comprometidos Com o time do Lula O PT está fazendo Uma federação Com o PV Com o PC do B Já aprovamos O nosso diretório Estamos constituindo A federação Vamos também E estamos fazendo Conversa Para fazer coligação Que apoiará o Lula E que também terá Nos estados Candidaturas A deputados federais E estaduais Com o PSOL E com a rede E estamos também Fazendo coligação Com o PSB De bola Que vai participar Da coligação E a gente quer deixar claro Em cada estado Não só pelos partidos Mas pelo número De deputados Apresentar a nossa chapa E dizer assim Olha Essa chapa aqui É que está com o Lula Então a gente pede voto Para a Lula E para essa chapa Porque às vezes acontece Da pessoa dizer Ah, vou votar no Lula Mas daí chega na sua cidade O prefeito Ou um outro Pede Não, mas vota nesse deputado Que é meu amigo Ou o prefeito Que ajuda o município Então eu quero pedir Procurem ver Qual é o candidato a presidente Que esse deputado Está apoiando E o que ele pensa Sobre vários temas Sobre direitos Dos trabalhadores Sobre o direito Do povo brasileiro Sobre soberania Porque senão A gente elege Deputados Que não estão Comprometidos Com essa pauta Leice Eu queria agradecer Em nome do Instituto Em nome da minha família Também Porque é uma homenagem A OEDESI No seu aniversário E em especial Em todos os homens e mulheres Que acreditam Num país justo E fraterno E nós fizemos Na Semana 10 Passos A gente sempre Oferece uma comenda Para as pessoas Que participam Da Semana 10 Passos Então a gente vai Entregar fisicamente Para você Mas a gente fez Virtualmente Aqui para fazer Essa simbologia Mas depois ele vai Entregar Bem bonito Uma pasta bonita Mas o mais importante É o conteúdo Você sabe que meu pai Sempre ao finalizar Os textos dele Escrevia um abraço fraterno Então o nome da comenda É um abraço fraterno Então o Gleice Hoffman Receba através Desse certificado O nosso simbólico Abraço fraterno Uma homenagem Ao modo Como o EDESI Assinava seus textos De reconhecimento Da sua colaboração E participação Na quinta Semana 10 Passos Então Muito fraternalmente Desejando muita energia A paz Força Para você Que é uma guerreira Do povo brasileiro Nós do Instituto Desejamos um grande abraço fraterno Uma grande luta E energia Para que a gente possa fazer As transformações necessárias No nosso país E na sociedade Muito obrigado Obrigada Me senti abraçada Muito obrigada André Pelo carinho Muito obrigada Sempre pelo apoio Por você estar nessa caminhada Parabéns por sua caminhada Mesmo você não estando mais Em cargo público Na disputa pública Você é uma grande liderança nossa Um grande advogado Uma pessoa que a gente tem Muita referência E faz um excelente trabalho Continue assim Muito obrigada Pela comenda Um abraço A todo o pessoal Do Instituto Dese Passos E um abraço Muito grande A quem nos acompanhou Até agora E parabéns Pela quinta semana Dese Passos Beijo grande Um abraço a todos E todas Dese Passos